Nossa, arranca de um avião, sério? Nossa, ribana no avião Nossa, eu não sei nem o que jogar mais no avião Eu nunca nem vi os operadores no avião Filipinha? Nossa, tô com mó sono, véi MTF? O que é isso? O cara chamou você aí, Filipa Você ignorou o cara aí Você me chamou o MTF? Aham Eu sou estrela Oh, a Filipa O povo gosta de falar isso Falou que a Filipa é carregada A Filipa não adianta nada, ela troca o nome e não troca a foto Os caras vão ver o nível e ver quem é Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Olha lá Brinks, Filipinha Calma Eu falei alguma coisa? Eu falei, vamos ver que ela é carregada, ué Tá mad aí, Filipa? Com o cara que tá brincando Eu fico mad, porque falam que eu sou carregada É carregada pelo Sérginho Ali que é a humilhação Não entra e não entra e não entra e não aguenta aí Não marota não Faz muito tempo que eu não maroto Os marotas do avião estão todos manjados Os caras lá jogam bem Moleque 211 lá Oh, Filipinha, esse lado aqui do avião eu consigo cuidar Sem caô com o meu drone aqui Não, tá bom Tá tranquila Não, fica tipo atrás de mim, tá ligado? Ah, não, Filipinha Porque eu vou stunar o cara e você mata Fica onde eu tô aí Pode ficar onde eu tô Cuidado só com o pé Então me fala de onde tá vindo Se é da porta ou se é da escada É, porta tem Porta tem Tem drone Eu já matei o drone Entrou outro drone pela porta Destruiu a câmera, é twitch, hein? Já destruí Agora tira a cara, tira a cara Ó, jogou outro drone Ó, entrou um, eu acho que entrou, 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 entrou Entrou Nossa, esse já veio Matei, ela foi muito rápida, Filipinha, me perdoa Ó, tem outro, tem outro, tem outro, Pati Tem outro, termite, se não me engano Me desceu um esporte na direita ou isso, cara? Ó, tem mais um Outro do outro lado Tem outro, tem outro Acho que ele saiu Ó, fui avistar, tem drone aqui dentro Já te virei, Pati Tem um drone do nosso lado Teres, me dá cover aqui, eu preciso pegar o drone Ó, ele tá lá no fundo, ele tá lá no fundo É glass, é glass, é glass Lá atrás, na porta Vai, Faustinho, corre aí, corre aí que você pega de costas Puxou pela esquerda Vai, Faustinho, vai, Faustinho Desce, desce, querido Desce, desce Morreu Peguei Ih, o outro lado, precisa cobrir o outro lado agora Vai lá vocês dois, eu consigo segurar aqui com o drone Vai lá, vai lá, vai lá Entrou, entrou Ah, não, não, entrou não Pode ir, pode ir, pode ir Então lá, tá lá no corredor, tá lá no corredor A Ibanez tá quebrando o AB, mano Vai lá, estéreo, vai lá, estéreo Eu seguro aqui, querido Tá lá em cima Não, Faustinho Não, Faustinho, eu cobro desse lado, eu cobro desse aqui É só esses dois, mano Eu morri, eu tava escutando A Ibanez tá olhando o corredor, ela quebrou a porta Tá entrando na B Na porta da B, entrou o B Ai, ai, ai Chegou Ó, Tiff, dentro da B já, dentro da B Cuidado que ela vai estar mirando o corredor aí Eu acho que ela tá sem a maleta Ah, eu tô com a maleta, a maleta tá aqui, ó Pera aí É, então ela vai vir da B, ela vai vir da B Estourou algum lugar aí Você tá miado, mano, pega a cover Eu tenho câmera na entrada aí, ó, Pachiff É, tem uma câmera em cima da porta, Pachiff Se ela entrar, a gente avisa Dá pra olhar a escada e a porta do corredor Ó, tá vindo, tá vindo o corredor Vai estourar a parede do teu lado, Pachiff Ah, não tem visão de mim aqui, não Ó, corredor, entrou, entrou, entrou Tá no teu lado esquerdo, vai por trás Tá na tua direita agora, Pachiff Tá dando a volta Pachiff, sai do drone Nossa, eu imitei, Dzeko Eu imitei de tal maneira Quatro a zero Caralho Nossa, eu imitei muito, né Vocês não estão ligados O drone é muito bom, mano Numa situação dessa Desce pra Tifinho Caraca, que susto Eu achei que você tinha stunado o Glazer A cara era pro estéreo Eu achei que era pra mim, mano Ruxei ele abertão Ele falou, vai, 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 vai Eu fui pra cima, ele tava mirando Era pro estéreo, eu gritando Eu desce, desce Você pega esse negócio, desce E o estéreo começou a correr por cima Que agonia Não, primeiro você gritou Vai, 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 vai É, vai, vai, vai que me pegou Desculpa, Adrezinho Tá perdoado, Pachiff Se eu tivesse perdido aí Eu ia ser esse mouse no teu c**o Eu mereceria mesmo Mas, nossa, aquele spot do Echo ali É muito forte, mano Fica muito difícil pegar ele Tem que alguém de drone Tem que alguém de drone Spotar e voar granada Senão não tem como pegar ele não, mano Deixa eu perguntar Twitch destrói o drone do Echo ou não? Destrói Só que tem que achar, né Ele fica meio invisível Ele fica invisível Ele tem camuflagem Não, mas dá pra ver Não, dá pra ver É invisível naquelas Dá pra ver muito bem Fica tipo um gel preto em volta Ele só não tem nenhuma luz Nada Eu nunca achei um Então eu não vi ainda Sério? Sério, eu não vi nenhum ainda Ai, caralho Tem outro Tem outro Tem outro viral daquele Da cor do vestido Tem, da Havaiana agora É, da Havaiana Só que essa pôr aqui Foi a Havaiana que fez Pra viralizar essa parada aqui Certeza Certeza Ai, começou Não vou nem olhar essa pôrra Quero que se foda A cor da Havaiana A minha é do Star Wars Caguei O cara cagou pro meu drone Eu fiquei com medo A hora que eu vi ele Ele passou reto O drone localizou uma bomba Ah, o Valky não cagou não O Valky não é o meu Eu tô aqui fora Pra ver se ela vai jogar câmera Os moleque não tão acreditando Que é você fazendo parkour No vídeo lá, Patife Oxe Treinei um mês Pra fazer a pôrra do vídeo Caralho Oito horas por dia Treinando parkour É Pra negro não acreditar que fui eu Vou lá treinando A cambalhota De cima de dois degrais Degrais ou degraus? Degraus Degraus Degraus, né Você localizou uma bomba Vá até lá E desativar Tá malhotado, hein Ô, Drizze Eu tô do outro lado Aqui E aí A gente vai por um Tem que ir um por cima Que vai ter que estar aí Que é o egoicinho do rolê Não vai lá pela A, não Não vai pela A, não Ai, caralho Eu tomei já Drizze, eu tô escondido Vara aí, vara aí Marquei, mano Marquei muito Eu vou dronar, Patife Tem dois Alguém precisa garantir Essa escada aqui Pra mim Poder Ô, Onofax Vou deixar um drone aqui E você olha pra nós Avançar aí Avisa a nós Beleza Felipa, vem com a gente Aqui É, errou, errei No caminho, peraí Vem aqui Dá uma marretada aqui Nossa 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 Meu mouse travou Pega o cover dele Ah, ela tá avançada Ela tá avançada Na direita Eu não consegui mexer o mouse, mano Ele ficou atirando Pro mesmo lado Ela tá aqui, ó Ela tá aqui na salinha Na direita da salinha Tô vendo o laser dela Tentei bala e não peguei Ah, mano Meu Deus Ela tá ali aí Tentando bala Não tô pegando não, Drizze Não tá aqui não Ah, matei, matei Mano, meu mouse tá travando Pera aí, pera aí Deixa eu ver o que tá lagando meu mouse aqui Felipe, eu preciso garantir em cima Ah, eu fui atordoada Peraí, peraí Vem, vem, vem Corre, 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 corre Em cima Você foi atordoada quando eu fui na escada Ou na porta aqui, ô, Felipe? Acho que foi na porta Ali, achei o drone Destruí Pô, é, não pior que eu não sei Que tá lagando meu mouse, mano Cuidado, Felipe Com a escada em cima aí, Felipinho Ó, eu quebrei o corredor, Felipe Ó, tem, eu não preciso olhar Tem um drone lá Ó Tá Preciso acelerar Deixa eu dronar, peraí Drone ativado Ó, tem alguém de shotgun aqui, mano Tem um cara mirado no buraco aí Tá no canto esquerdo aí, Felipa Joga uma granada, Felipa Felipa, mira, mira, mira Lá no fundo, lá no fundão Tinha que ser mais fundo, né Ó, tem um cara bem aqui Tem um cara lá no meio que vocês estão aí, mano Ele tá bem aqui, ó Cozinha, cozinha, cozinha Vem em cima, em cima, Felipa Vem em cima, Felipe Tá escondido, tá escondido É, pra mim também Tá muito bugado Tô sendo avistado Ai, me matou Ah, me matou Tô dentro Ele vai marcar, ó Cozinho na direita Ah, me pegou lá dentro Passou, passou Eu mostrei ele já ter plantado, mano Ele tá muito sem vida Ele tá muito sem vida Aí, teve ele Ele tava atrás daquele balcão ali Eu deixei o desativador lá dentro, mano Eu tô sendo avistado, mano Eu tô sendo avistado, mano Vem, tava sendo 10 segundos Ai, ó Ah, valeu Deixa eu fazer, não Não, você podia ter matado dois no modo de lagô, mano Não sei... Ah, o Chrome tá aberto Filho da puta Tava parecendo que eu tava olhando pra baixo? Tava Tava Por isso que a gente tava desesperado aqui Seu boneco tá olhando pra baixo Ai, que vacilo, mano Eu abri o Chrome pra ver o bagulho e deixei aberto Nossa, não vai dar certo nunca mais no plano do Echo Sala de reuniões É melhor Ele só tem um corredor pra entrar Onde é que põe a câmera aqui, ô, Fatif? Lá em cima, né? Ah, mano, que ódio Vai ter até matado esse Jager no começo do round, velho Você pode colocar uma entre os corredores ali De uma maneira que a gente consiga ver o corredor inteiro Putz, aí as outras tenta circular o objetivo Colocar fora não adianta muito aqui, não Porque a gente tem umas janelinhas Defenda a localização das bombas Eu vou lá em cima, queridos Vou pôr uma lá em cima Eu vou lá em cima, eu vou cuidar aqui do alçapão Normalmente os caras estourando Não, Fax, coloca uma câmera, tipo, aqui no corredor Pra você conseguir ficar dentro daí Vou pegar dentro da Twitch já, mano Boa Alguém vai fechar lá em cima? Eu tô indo lá Calma só, não é? Calma só, não é? Eu tô aqui em cima Eu vou ficar aqui, vou na cozinha aqui Só mais 10 segundos Já foi Vamos entrar aqui Eu vou ficar aqui no bombe B Gente, fecha as portas no corredor Que aí vocês tem noção de onde eles estão vindo, Fax Então se for voltar aí fecha tudo, mano Acho que vou tirar um cochilo, é muito nada a ver, né? Ah, tomei no cu Perdi o drone, velho Perdeu? Perdi Tiro da Ashe, mano, na cagada Cuidado, tem, acho que tem glas no Fax Hum? Pode, tem aqui na escada, hein Tem glas Pegou a câmera aqui fora ou não, Fax? Não Ó, dronando Ô Drizzy, quer que eu coloque uma peribinha aqui? Não? Vai, joga bem no cantinho aqui, Filipe Tem glas e sledge na porta provavelmente Mano Mano, abriram o meio aí, mano Ó, tem um monte aqui na porta, mano Tentando olhar a gente dentro do bombe aqui Eu tô olhando pra cá Ah, no outro lado, mano A Twitch já tá entrando aí no bombe onde eu tava No ar A Twitch tá aqui, ó Peguei, peguei Sério, tá do seu lado Já matei, já matei Olha as câmeras Ah, tá bom Vai alxar, vai alxar aqui Vai alxar aqui, vai alxar aqui Vai alxar aqui, vai alxar aqui Esqueci o nome dela Imbana No Fax, no Fax Tem um chugaram Vai alxar aqui 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 Tem a Imbana também Pati, agora vem a gente daqui Os dois estão aqui na porta Tão voltando, tô voltando, pera aí Tá os dois aí na porta? Eles estão dentro já? A Imbana te matou da porta, não foi? Não, não Não, a Imbana destruiu a parede e matou o nofax Mas da onde? Da cozinha Do outro lado Da cozinha então Isso, da cozinha Ó, o Gless tá aqui na... Ah, ela tá dando bomba Matei ela, matei ela Só o Gless na porta Não dá cara, não dá cara Pega o Gless, pega o Gless Ele puxou, puxou na porta Fica à esquerda Sério, mano? Da onde, da onde, da onde? Tá ali Tá na direita, tá na A já Tá dentro do B Tá dentro do... Tá? Eu vi ele passou Eu vi aqui, ó É A, é A mesmo, é A Mas a bomba tá com ele Vai, só fica mirando aí, Pati Vai agachado Desativador plantado pelos inimigos Destruou Ah, fudeu Não fica parado não Que ele vai pegar pixel Pega no pre-fire Era só ele, né? Cara, você jogou pra caralho Filha da puta Ai, boa time Tá foda essa Sim Sabe aquele dia que dá tudo certo? Tô até com medo de parar pra isso É, então Hoje você tá muito inspirado, moleque Tô, velho Transou, transou hoje, Pati Pior que não Nossa, tô jogando muito mal, velho Continua aí, Lofax Isso aqui eu tô carregando Às vezes é isso A gente precisa equilibrar o universo, entendeu? Aproveita, aproveita, Lofax Aproveita, hoje é dia, né? Eu tô jogando mal Eu tô jogando mal Eu tô jogando mal Eu tô jogando mal Os irmão âncora aí, pô Olha o filho da bomba O cara chamou a Filipa de carregada Ela falou Vamos ver E aí ela decidiu ligar o monitor Calma, nossa voz Pai, eu tô igualzinho, meus pax Por que que eu tô? Porque o Rainbow Six não é um jogo de fazer kill É um jogo de team play, filha da puta Não é sair correndo sozinho É dar cal O que que ele só não morreu pro capitão Porque eu salvei ele Porque ele tava matando o drone E eu matei o capitão E as causas? Você matou o capitão O teu coder pra fire nele, filha Mas e as causas? Ohhhh Pensa em cima, vai Não, eu não admito isso Não admito Vamos por baixo aqui, subir Felipe, é dado ou é uma dronada de entrar? Porque eu acho que fica ali embaixo Dá um tapa na boca do Cajudo também Drone ativado Estou dronado Eu vou dronar em cima que a gente ia entrar também Que que cachorro Vê se o meu paciente faz isso Vê se o meu paciente faz isso Vê se o meu paciente faz isso Meu cachorro, filhão Dei uma garrafinha pra ele Mas tá lá felizão Como nunca esteve na vida Cachorro da humildade Mano, nem se queira garrafa Pela minha sala Parece uma empresa de reciclosagem Pode entrar aqui? Temos um bench lá em cima Ai, pode entrar Tem mais ninguém em cozinha não, tem mais ninguém em cozinha não Tem ninguém em cozinha? Eu vou tentar abrir o fundo lá Filipe, dá um cover aí que eu vou tentar abrir essa porra Aonde você quer dar o cover? Na porta aí Eu vou abrir aqui ó Pode ir, pode ir avançar Tem que achar o Bench Ah, o Bench morreu mano, caralho, mataram o Bench nem falaram nada Felipinha, cuidado com a cozinha agora que ela vai estar aberta Ah, eu morri o patife Eu não matei o Jager Jager e a Volk tá dentro da B Volk morta, Jager morto Ó, na esquerda tem smoke, no mesmo lugar na esquerda, atrás da mesa lá Smoke morto Ó, entrou a caveira agora, tá no mesmo lugar Ah, acabou a bala, teria matado Tá lá ainda Eu vou contigo, eu vou contigo, pera aí Alguém olha meu drone e vê onde ela tava Ela tá na esquerda aqui mesmo Vai dar a cara agora no buraco Ah, ela tá, é, tá marcando Aí, esquerda, esquerda hein, tá aí Tá mirando, tá mirando Mirar ninguém, filha Hoje, hoje não Essa partida aqui não Caralho, é a melhor partida do que eu já ouvi o patife jogar na minha vida Tô orgulho Doze barra um, cuzão Caralho Tá carregando todo mundo O cara ficou médio Não dá pra meter dezessete aí, patife Dá pra meter dezessete aí Não, tá bom já, gente Doze tá bom, né gente Nossa, na moral, esse vídeo merece o quê? Doze mil likes Cada kill que eu fizer agora merece mil likes Não, foda-se A gente pode perder já Já fiz minha parte Não, vai bater dezessete Não, vai bater dezessete então, patife Bora, então, beleza Desafio, mano Você tá cheio desse vídeo aí Já tá feito o desafio, cuzão Porque você vai matar mais cinco agora Vai dar dezessete Cinco não, 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 não Muita responsa Eu não gosto de responsa Aí é foda Defenda a localização das bombas Nossa, aqui ó Aqui é uma bela de uma bosta Nossa Uma bela de uma bosta É o que sobrou, né, ó Você fica ganhando a defesa aí, mole, tá? Nossa, quase levei a Valk, viu, queridos Não reforce não, não reforce não Falsinho Falsinho Não, quer não Falsinho Para de morder meu pé, mano Aí ó Tá, bem que o Sério falou Pare de reforçada Cachorro favelado desse dela Não, aí também não o Sério Porra, é você? Aqui não, reforça, reforça A puta que pariu lá dos flabla Na bela Vai refrescar o... Quase que é uma... Refrescar Refrescar, vai refrescar essa calor pra caralho Tem dois que eu só pôo em cima, hein Tem um em cima da rola também Vou botar protegida A boca, tô bom Fiz, meu medo Caralho, agora tá muito ruim destruir a parede no tiro, mano Tá, dependendo da arma, tá muito ruim Cuidado, Lizzy Boa, caralho Tomou um bocão Engoliu seco Ô, Anafax, tem alguma câmera aqui na cabine do piloto? Tô Ai, caralho Tem alguém na asa, não, né? Eu não consegui ver Você só foi Eu confio na sua calpa, Tiff Ele não, no meio, eu já confiei Felipinha, tem uma bilipinha aqui, ó Ai, eu aqui Caralho, que porra foi essa? Ah, assustei, porque depois que eu vi o junho 3 mil likes Eles estão vindo pela B aí mesmo, hein? Nossa, eu errei o arrapão Ah, o arrapão Tá aqui dentro, tá na minha direita aqui, ó Tô ouvindo, tô ouvindo barulho Ah, tava me esperando, mano A gente tá em cima Em cima? Lá na cabine? Ela tá no caminho que eu vou pra cabine Ah, mano, assustou Ela tá parada mirando, mano A Twitch entrou Ela levou dois? A Twitch entrou lá Vai plantar, não faz Vai Tá louco Tá plantado, tá plantado, tá plantado Tem mais um lá no fundo, Pachif Tá plantado, tem um na esquerda no fundo Vai pra Chip, vai pra Chip 17, Pachif Eu acho que ainda tá na esquerda, Pachif Tá do teu lado aí, tá do teu lado Na direita Vai restar ela Ainda resta um agente inimigo vivo Ah, mano Que 16, mano Agora dá pra ser 17, Pachif Agora dá Dá até pra passar de 17 agora Porra, essa foi muito quase, mano Mas foi boa, foi boa Ah, porra, eu vou matar a cana? Pra mim tá sendo muito ruim Ah, prova que você não é carregado aí, Felipe Vai, Felipe Me carrega, Felipe Eu já fiz minha parte, pelo amor de Deus Não vamos perder isso aqui, não Não posso perder esse vídeo Eles vão defender, mano Eles vão defender lá em cima de novo Não coloca nesse bagulho não Muito longe Já tem 10 segundos pra... Em cima? Eu acho que eles vão colocar embaixo Será que não? Virou Não, eles... Ah, não é desempate não Não é desempate não Perdão, gente Me emocionei Você precisa utilizar seu drone Pra localizar as armas Pô, por que que o meu drone Nasce lá na puta que pariu? O seu drone achou uma bomba Caralho, meu mano Para de ficar e termina a mesma coisa Vai tomar um kick aqui, ó Prato pra caralho Já viu tua piadinha já, porra? Pô, tá cara que ele faz a piada E ninguém ri Aí ele pensa Caralho, ninguém leu Aí ele manda 30 vezes a piada Não, ele mandou de comer Atrás da outra, mano 10 segundos pra inserção Eu até vi essa piada Aí que eu fiquei feliz Não, era alguma coisa O patife tá com dor nas costas Um bagulho assim Um desativador foi protegido novamente Você encontrou uma bomba Vá até lá Uma marotada, hein, querido? Eu vou dronar aqui embaixo Vou tentar entrar a cabine de novo Vamos, Felipinha Fazer aquela lá Ó, fecharam a porta da cozinha GG pra nós, hein Ó, o volk tá aqui dentro Tem dois dentro aqui Da cabine, Renofax? Não, cabine não Quer que eu vogue a dronar a cabine? Tem câmera Tem câmera na cozinha Felipinha, você dronou aí Antes de estar dando a cara assim? Ainda não Ó, a cozinha tá com as duas portas fechadas, mano A cozinha tá com as duas portas fechadas Segura aí, Felipa, não vai Felipa, a direita tá limpa Então entra a mirada no corredor Entra a mirada no corredor Não se preocupa com a cozinha não A estarinha Tá tudo fechado na cozinha Felipa, eu vou limpar o andar de cima com o dron, hein Só a dron, pera aí Eu fico nas suas portas Ó, vou estourar em cima aqui, tá? Em cima tá limpo, em cima tá limpo Ó, em cima não Pode, pode estourar, Renofax Vai, 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 estoura aí Estoura, estoura, estoura O desativador não está mais sob sua guarda O que derrubou o desativador? Nosso time, relaxa, relaxa Vai, a gente precisa de termite Algum coisa aqui, velho Vai lá, vai lá, vai lá no fax, vai lá no fax A gente já tá aqui no objetivo Estoura aí, estou aí, estou aí Tira a câmera lá, tira a câmera Felipa, cuida das costas aí Tem choque, gente, tem choque Ó, aqui no canto dá pra pôr Dá, boa no fax, boa no fax, linda, velho Tem aqui, ó, tem aqui na direitinha da parede do choque E a câmera, gente? Mandou bar em mim aqui Esse filho da puta Ele tá atrás de uma cadeira, eu não consigo ver ele Ah, varei Esqueci que dá pra varar essa cadeira Ela não era o barato do ano Matei Valti morta Boa, Paty Tô dentro da B aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá na tua frente Vara aí, Paty Oxi, de onde eu tomei esse tiro? Ah, ganhamos, foda-se 16 mil likes nessa porra, hein, filho 16 mil likes nessa porra Se não tiver 16, nossa, eu vou ficar revoltado Nunca mais vou jogar bem Vou ser só carregado agora Caguei Mano, eu vou só deixar aqui Porque ia ser muito lindo Se bem nessa eu virasse platina Eu não ia Meu primeiro platina Só pros haters chorar Pode ser Pode ser Então, não pode Era muito ponto Era muito ponto Eu tinha que fazer muito ponto Mas, porra, joguei bem Nossa, fez muito ponto Porra, era platina o todo lá Ah, não foi Eu não virei platina mesmo Não tenho que ganhar mais um Mas, tá bom Olha, eu tô ouro 3 Eu tô ouro 4 Olha, eu tô ouro 3 É melhor Eu estou Eu estou Eu estou